Olá, e continuando então o nosso diálogo franco com o Pedro Rubim, repito que é uma satisfação enorme recebê-lo aqui para que as pessoas possam ter conhecimento desse trabalho de vocês, que nem sempre tem possibilidade de tanta visibilidade assim, numa conversa, num diálogo franco como nós estamos tendo. E eu queria reiniciar comentando com você o seguinte, aliás eu vou pedir para você o seguinte, responda a pergunta que não é minha, e sim do Marcelo Taz, que disse a vocês, a você e o seu irmão, exatamente o seguinte, vocês estão preparados para o sucesso? Não. Não? Você respondeu para o Marcelo Taz assim? Sim, não. Não, é claro. Conta para a gente o que aconteceu lá para ele poder ter dito isso, ter perguntas. Não, a gente fez a explanação do projeto e como ele interagia com essas diversas áreas, o vídeo, a área audiovisual, os arquivos, e isso acabou impressionando, eu percebi que impressionou, ele falou, todo mundo começou a falar, e o que eles não entendiam na verdade é como a gente faria isso, eles imaginavam que, como é que você vai conseguir codificar isso, codificar aquilo, e foi difícil explicar para eles que a gente já fazia. É meio difícil para o cara que trabalha num outro sistema encontrar esse nosso sistema que somos obrigados a fazer, o que a gente não tem a gente cria. na verdade, nesse particular, vocês estão à frente do nosso tempo, não é? Porque vocês, a partir do momento que vocês começaram a fazer esse trabalho e se envolveram com tudo, inclusive eu acho que é a única cidade da nossa região, não é isso? Que tem esse trabalho, nesse nível do trabalho de vocês? Eu acho que sim, eu acho que sim. Você tem um trabalho, a de se fazer justiça, o vale do paraíba.com, que é do professor Sodero, que ele deu o start, assim, para utilizar a internet para divulgar a história. A gente fez uma coisa um pouco diferente, que foi, com essa experiência de audiovisual, produzir algo mais palatável, utilizar as técnicas e tal para produzir mais fácil. E o Marcelo, eu percebi que o Marcelo e a mesa não entendiam direito como é que a gente ia conseguir reunir essas disciplinas. Viabilizar isso. E aí foi, o difícil foi explicar isso, a gente faz, não vai custar tanto para a gente fazer tal coisa, a gente faz. Então, o difícil foi, agora vai ser difícil replicar, difícil em termos. A molecada, hoje em dia, a geração Y, ela já é multifuncional. Todo menino já sabe fazer vídeo, já sabe postar vídeo, é um repórter potencial. É verdade. Então, o que a gente fazia, na verdade, já há 15 anos, era antecipar essa geração Y. Eu não tinha dinheiro para contratar um redator, então era obrigado a fazer o roteiro. Eu não tinha grana para contratar um cinegrafista. Eu confesso a você que, de minha parte, eu estou muito feliz com isso tudo, pelo seguinte, quando o Taz me perguntou se vocês estão preparados para o sucesso, eu diria que você, já como celebridade, está sendo entrevistado logo no Diálogo Franco. O seu sucesso, parte dele, eu já estou participando aqui, entrevistando você e trazendo você aqui. Mas em que consiste a revolução digital, exatamente? É exatamente nisso, você consegue, por exemplo, de um dispositivo, seu celular, eu consigo postar uma foto. Por exemplo, existem alguns casos que estão aparecendo aí, um carro da prefeitura que estava em um lugar indevido. Naquele momento eu posto, eu tiro a foto, eu posto a imagem, faço o meu comentário e consigo divulgar isso para um número imenso de pessoas. Na hora. E na hora... Concomitantemente. E ao mesmo tempo eu tenho essas pessoas multiplicando para mais outras. Então, a rede social é isso, cada indivíduo é uma rede em si. Então, e a outra coisa, a gente trabalhava com um conceito de um para milhões, né? A gente tem o caso aqui do Diálogo Franco, que ele é falado, que nesse exato momento que ele é transmitido, ele é transmitido para 180 mil pessoas, 200 mil pessoas. Mas eu tenho que assistir nesse exato momento. Eu sou, quando eu sou telespectador, eu sou escravo, entre aspas, do programador. A internet quebra totalmente essa regra. Por quê? Eu sou um... A sua disposição. Eu tenho milhões, exatamente. Eu faço, eu sou meu próprio programador. Então, já desse princípio, ela muda totalmente a forma de a gente fazer. É uma revolução. E eu queria que você falasse com a gente também sobre o Almanac Urupês. O Almanac Urupês é um projeto que começou... Ele estreou há 10 anos, em 2002. Ele fazia parte de um projeto chamado Taubaté Memória Viva, que era capitaneado pela Associação Comercial de Taubaté. Na época, presidida pelo Yastu Saíque, o André Saíque, que acreditou no projeto. Ele foi... Ele teve uma visão inovadora, acreditou mesmo nas loucuras deste que vos fala. E a partir daí, o que nós fizemos? O que eu faço que o Ângelo... No meu caso, o meu irmão Ângelo Rubim já é um acadêmico, um historiador. Mas no meu caso, eu faço um remake. Eu pego as obras, os pensadores de Taubaté, os clássicos de Taubaté, os clássicos do Vale do Paraíba. E dou uma nova roupagem, para que ele seja atualizado para a internet. E eu fiz isso ao longo desses 10 anos. E alguns frutos do Almanac Europeu, ele virou programa de televisão. A base, por exemplo, da TV Legislativa, a TV da Câmara, os documentários da TV da Câmara, são feitos a partir desse acervo adquirido, o acervo acumulado do Almanac Europeu. E, por fim, ele acabou dando uma nova... Eu sinto isso. E existe recurso público nesse trabalho de vocês, do município, do Estado, da União? Não. Não, não. Ele é custeado pelos nossos vencimentos. Foi esse projeto para que pudéssemos ter essa independência, que é cara. Antes de tudo, muito idealismo, né, Pedro? Porque sem idealismo, não se faz isso jamais. É repetindo, na verdade, é o remake que eu falo. Os idealistas vieram antes. Eu dou voz a toda uma geração, que muita gente deu a vida para manter essa memória de Taubaté. A galera, se você me permite, está registrado aí na tela o endereço eletrônico. As pessoas que nos assistem nas 44 cidades podem interagir com você, até para apoiar, está certo? Por favor. Porque é um trabalho de um significado de muita relevância e nem sempre a gente tem aquela história do Santos de Casa que não faz milagre, né? Eu quero cumprimentá-los publicamente por essa iniciativa, por esse trabalho, por esse empenho. Eu já conheço o seu trabalho há algum tempo, sou admirador e fã dele e, com certeza, frutos vão adivir dessa ação de vocês, muito mais até do que vocês possam imaginar. Isso aí é para as novas gerações, né, e nós vamos usar isso lá na frente, talvez os nossos filhos, netos, etc. Eu quero pedir um minutinho só de licença, a gente vai para um breve intervalo e já volta. Continue conosco, o Pedro Rubim tem mais coisa para nos contar nessa área. Até já. Tchau, tchau, tchau.